Foi na Sociedade Rural de Pato Branco, evento concorrido com a presença de agricultores, estudantes, educadores e muitas lideranças do setor. Durante as manifestações das autoridades, palavras de reconhecimento à história dos estudos em agronomia realizados aqui em Pato Branco. A criação do curso de agronomia há 30 anos aqui em Pato Branco veio para preencher uma lacuna, atender uma demanda regional. Mais tarde, 15 anos depois, surgiu o curso de pós-graduação na sequência mestrado e doutorado. Quer dizer, além de formar profissionais, agronomia veio para produzir conhecimentos a partir de Pato Branco da UTF-PR. Aqui no nosso PPGAG nós já formamos 247 mestres e 84 doutores. O professor Tiago Oliveira Vargas, coordenador do programa de pós-graduação em agronomia, destacou também a importância da produção de conhecimento que se dá com os temas estudados nos mestrados e doutorados. Extraordinário do ponto de vista regional, do ponto de vista do desenvolvimento rural sustentável, quanto inovação, tecnologia embutido em cada um desse trabalho que foi desenvolvido aqui no nosso programa. E além disso, como que o nosso programa vem se comunicando, não só com a região, mas em termos nacionais e internacionais. Para os líderes do setor, os estudos em agronomia desde a graduação ao doutorado faz toda a diferença para o agronegócio regional. Nos dias de hoje que a tecnologia faz uma diferença muito forte, o agronegócio hoje é uma empresa e você tem que administrar ele de toda maneira, somando os custos, tentando reduzir o custo e principalmente produzindo. E o aumento de produtividade está muito ligado à tecnologia. Contribuiu muito para o desenvolvimento da agropecuária no sudoeste do Paraná. Eu posso falar com muita segurança que foi um marco entre o antes e o depois. Além dos 15 anos de pós-graduação, 30 do curso de agronomia, a UTF-PR completa 29 anos agora em abril. Comemorar hoje aqui o aniversário de 15 anos de um curso de mestrado e doutorado. E os 30 anos do curso de graduação de agronomia, eu entendo que é uma conquista da cidade e da região. Então é muito importante para todos nós. Para comemorar as datas, uma palestra à distância. Doutor Peter Pallerstedt, que é engenheiro agrônomo, especialista em pastagens e nutrição de animais herbívoros. Nesse momento, doutor Peter está nos acompanhando a partir do estado de Oregon, nos Estados Unidos da América, na cidade de Filomer. O pesquisador americano falou sobre é tempo de uma revolução dos ruminantes, combatendo a má nutrição e doenças metabólicas para atingir o desenvolvimento sustentável. Na verdade, o pesquisador contradiz as críticas que a criação de animais ruminantes fazem mal ao meio ambiente. O que o doutor Peter defende, e nós também, dentro do programa de pós-graduação, nós defendemos que a inclusão de animais, além de ser extremamente produtiva, lucrativa, é uma fonte de produção de alimentos de alta qualidade, colabora para a conservação ambiental, melhora condições como o sequestro de carbono, entre outras questões. A professora Tangriani destaca ainda que o que defende doutor Peter vem ganhando espaço na comunidade científica também aqui no Brasil. Foi tido que o Brasil é um dos maiores poluentes de gases de efeito estufa por causa do nosso plantel de rebanho bovino. Contudo, pesquisas brasileiras já apontam que, embora libere-se o gás metano, a captura pela fotossíntese da pastagem e a incorporação de carbono, porque a fotossíntese nada mais é que puxar o CO2 para o solo é muito maior. Então, na realidade, a produção pecuária tem efeito negativo, ela captura muito mais CO2 do que libera metano, assim sendo uma atividade extremamente conservadora.